Veja nesta edição, Detran Pará reabre hoje com reajuste nas taxas e serviços. Viroses atingem a população no período chuvoso. SUS pede que usuários da rede pública de saúde avaliem atendimento. A comemoração dos mais de 7 mil calouros da UFA. Sedu que inicia hoje período de matrículas na rede estadual do Pará. Bispos se reúnem no aniversário de Dom Theodoro Mendes, Bispo Auxiliar de Belém. Conheça os benefícios da natação, o esporte sem restrição de idade. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 7 de janeiro, já está no ar. Olá, começamos com a notícia de que Belém é a 12ª capital brasileira que mais gerou empregos formais no ano passado. Foram mais de 350 mil admissões contra 307 mil e 300 desligamentos. Entre os municípios paraenses, Belém é a maior geradora de empregos formais. Findou o ano de 2012 com um saldo positivo de 11.650 postos de trabalho. Neste mesmo ano, todos os setores da capital geraram empregos. E assim como Belém, o estado do Pará também é o estado da região norte com maior geração de empregos. Findou o ano de 2012 com um saldo positivo de mais de 47 mil novos postos de trabalho. Os dados são do GEs em parceria com o Ministério do Trabalho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E falando em Belém, os estacionamentos rotativos pagos Zona Azul e Belém Rotativo estão suspensos e sem qualquer previsão que cheguem a funcionar. A informação foi divulgada pela diretora da Companhia de Transportes de Belém. Por enquanto, não haverá controle do uso de vias públicas do centro histórico da capital, como estacionamentos, ao cobrar dos condutores a permanência do local. E o Departamento de Trânsito do Pará, com sede em Belém, reabre hoje ao público. O valor dos serviços de veículos e habilitação foram reajustados. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Serviço como licenciamento de veículos, transferência de propriedade ou de jurisdição e a segunda via do Certificado de Registro de Veículo, que no ano passado era cobrado a R$ 138,12, este ano está custando R$ 145,76. O mesmo valor é cobrado para a primeira habilitação de carteira A ou B. A carteira A ou B valerá R$ 194,35. Os donos de veículos já podem consultar o calendário de licenciamento de 2013, que já está disponível no site www.detran.pa.gov.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os prefeitos de Belém Ananindeua se reúnem hoje. Zenaldo Coutinho e Manuel Pioneiro irão discutir questões que atingem a área metropolitana, como o lixo urbano, o saneamento básico e as obras do BRT. Também participarão da reunião representantes do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, Secretarias Municipal e Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saneamento e a CTBEL. Janeiro, fevereiro e março são os meses do chamado inverno amazônico. É neste período que aumenta o risco de doenças respiratórias. O frio, aliado à baixa umidade e a maior concentração de poluentes, contribuem para a transmissão de viroses. As principais vítimas são crianças e idosos. São nos corredores de hospitais e consultórios que vemos neste período de chuva como as doenças respiratórias afetam a população. Gripe, resfriados, rinite, sinusite, pneumonia, otite, asma, bronquite, dengue e leptospirose. Todas surgem na maioria das vezes durante o inverno. Aqui neste centro de saúde no Marco, passam diariamente cerca de 600 pessoas. 60% desse número apresentam problemas respiratórios. Mas qual dessas doenças são mais graves? Quando acontece o período chuvoso, nós temos algumas doenças sazonais que se tornam muito frequentes nessa época do ano. Também nessa época chuvosa, nós temos que lembrar das infecções causadas pela zoonose, chamada leptospirose. Ela é em decorrente de uma contaminação por urina de rato, que ao entrar em contato com a água, principalmente das áreas de alagamento, vão distribuir a leptospira e em contato com mucosas, ferimentos, vão levar à infecção. E também lembrar nessa época chuvosa, da dengue, principalmente pelo acúmulo da água nos recipientes, no lixo, que leva à criação de mosquitos aedes aegypti, que vão levar à disseminação da dengue. É quando baixa a temperatura que diversas doenças passam a atormentar o organismo. O sistema respiratório é o principal alvo de vírus e bactérias que aproveitam os locais fechados e cheios de gente para se espalhar. O que fazer, então, para evitar tais doenças? Nas doenças infecciosas, principalmente as infecções de vias aéreas superiores, nós temos que ter cuidado com a questão do aerossol. Ele é uma das possíveis formas de transmissão, mas não podemos esquecer que o contato das nossas mãos com as nossas mucosas, seja do olho, seja do nariz, seja da boca na hora de tossir, de espirrar, e ao pegarmos na mão de outra pessoa, nós estamos transmitindo também essas infecções. Então, nessa época chuvosa, usar aglomerados favorece a esse contato mais íntimo entre as pessoas e a maior transmissão. Qual é o método mais simples e eficaz de evitar isso? Lavar as mãos, você autossir ou espirrar, levar um lenço à boca para evitar de você espalhar aquele aerossol infectado. Segundo especialistas, o organismo geralmente combate sozinho todos esses problemas respiratórios. Em cinco ou sete dias, elimina os vírus e bactérias, com a ajuda de muita hidratação, alimentação balanceada e repouso. Mas os médicos destacam a importância da vacinação contra a gripe. A vacina contra a gripe é importantíssima, porque o vírus é um ser vivo que tem uma alta mutagenicidade. O que isso representa? Se você vacinou em 2012, em 2013 você não vai ter imunidade contra a gripe, porque ano a ano a influenza H1N1, influenza A, influenza B, eles sofrem mutações. Então, para que nós tenhamos uma proteção contra o vírus da gripe, é necessário que você faça a vacinação ano a ano. Assim você evita não só a doença, ou pelo menos evita as complicações que podem ocorrer na influenza. Outra doença também preocupa os paraenses. O Pará é campeão em incidência de doença de chagas no Brasil. São mais de 80% dos casos registrados em todo o país. Em 2012, foram notificados 146 casos. Mas a estimativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública é que para cada caso da doença de chagas registrado, existam mais de 10 que ainda não foram descobertos. E falando em saúde, em um ano o Ministério da Saúde enviou 10 milhões e 100 mil cartas para os usuários do SUS. É um questionário sobre o atendimento e o serviço prestado nos hospitais da rede pública de todo o Brasil. Os usuários podem fazer críticas, elogios e sugestões de melhorias. As cartas são enviadas mensalmente pelos correios e trazem informações sobre o paciente, como o dia de entrada na unidade de saúde, o motivo da internação, o dia de alta e o valor pago pelo SUS pelo tratamento. O paciente, o familiar ou uma pessoa próxima pode verificar se essas informações estão corretas. Em casos de possíveis irregularidades, são abertos processos de auditoria que buscam verificar se houve desvio do recurso público ou se essa verba foi má aplicada. Para acessar a auditoria, basta ligar para o número 136, acessar o site do Ministério da Saúde ou enviar cartas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Universidade do Estado do Amazonas está com inscrições abertas para profissionais da área de Engenharia Civil. Os selecionados vão atuar como gerentes na Prefeitura Universitária em Manaus. O processo seletivo simplificado conta com análise curricular e entrevista. A inscrição pode ser feita até o dia 9 de janeiro. O cargo é para assessor técnico nível 2, com salário mensal de R$ 3 mil e vale alimentação no valor de R$ 220 mil. Os interessados podem enviar currículo para o endereço eletrônico em nascimento.uea.edu.br E acompanhe ainda nesta edição a comemoração dos mais de 7 mil calouros da UFPA. CEDU que inicia hoje período de matrículas na Rede Estadual do Pará. Bispos se reúnem no aniversário de Dom Theodoro Mendes, Bispo Auxiliar de Belém. Conheça os benefícios da natação, o esporte sem restrição de idade. Mais de 7 mil candidatos comemoraram a aprovação no vestibular da Universidade Federal do Pará. O listão foi divulgado neste final de semana. Eu acompanhei e estive na universidade, acompanhando a expectativa dos estudantes. Ansiedade, tensão, nervosismo. Dez minutos pareciam uma eternidade. Os amigos Luiz Henrique e Glauber Wallace foram os primeiros a chegar na UFPA. Foi ansiedade. Como é que está esses momentos? Olha, para ver o resultado dos últimos 3 anos. Então, para a gente é tudo. E a questão da concorrência, em algum momento ela assustou você? Olha, não, porque desde o início do ano a gente colocou isso em nossas mentes, de se esforçar bastante e dar o nosso melhor. Na multidão ansiosa, este pai aguardava para ver o nome do filho. É a expectativa, é muito grande em torno desse listão. Eu tenho dois filhos fazendo, um medicina e outro engenharia elétrica. Então, aí eu fico ansioso demais em casa, disse não, vou para lá aguardar esse listão. Para pegar mais rápido, inclusive, né? Poder tentar entrar em contato com eles. O listão seria divulgado às 10 horas, mas antes a Comissão Permanente de Processos Seletivos concedeu uma coletiva à imprensa. Quero também parabenizar a professora Marlene, pro leitora de ensino e graduação da Universidade Federal do Pará. Após a coletiva, o listão foi entregue para as rádios. Enquanto os locutores exercitavam a leitura dinâmica, os alunos se aglomeravam para ver os nomes. Para alguns, a notícia chegou por telefone. Meu Deus, minha filha passou! Tu passaste, Patrícia! Tu passaste, Patrícia! Minha filha! Mais de 76 mil candidatos participaram do vestibular da Universidade Federal do Pará. 7.414 vagas foram ofertadas. Apenas 228 não foram preenchidas. Entre os primeiros colocados, 7 dos 10 lugares ficaram com curso de medicina. É uma sensação inexplicável. Não dá para falar. A única vontade de ficar rindo, sei lá. Não tem como explicar. É a primeira vez que tu faz? É a primeira vez. Passou para a medicina que tu mais queria? Com certeza. Meu sonho desde pequena. Agora é só comemorar? Muito, muito. É muitas felicidades. Muita alegria e só comemoração agora. Com apenas 17 anos, Carol agora é universitária. É muita felicidade. Na verdade, ainda não caiu a ficha que eu passei no vestibular. Ainda estou assim, nossa, ainda estou esperando o listão. Então, estou feliz que foram os meus professores que me deram. Então, vem aqui e me deram. Passou. Pedagogia. É a primeira vez que eu estou fazendo. De primeira, eu passei. Alô, papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola para tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Alô, 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 papai. Alô, mamãe. E os calouros devem ficar atentos. No dia 21, será publicado o edital da habilitação, com o local, a data e o horário específico para a entrega dos documentos necessários para a matrícula na UFPA. A publicação estará disponível no site siac.ufpa.br. E falando em matrícula, a rede estadual de ensino do Pará inicia hoje o período de matrícula. As vagas são destinadas a novos alunos e a portadores de necessidades especiais. O período de pré-matrícula vai até 3 de fevereiro e pode ser feito pelo site da Seduc, www.seduc.pa.gov.br, ou pelo telefone 0800 2800 078, que funcionará de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. Ao todo, 200 mil vagas são destinadas para novos estudantes nas escolas de ensino fundamental e médio e de educação de jovens e adultos. A confirmação da matrícula será feita diretamente nas escolas, de 4 a 8 de fevereiro. Alunos com deficiência devem fazer a confirmação nos dias 4 e 5. Os alunos que perderem o período poderão ainda realizar a matrícula de 18 a 22 de fevereiro. E a volta às aulas está mais cara em 2013. A pesquisa é do Diese Pará. O departamento visitou 12 locais de venda, entre grandes magazines, lojas de departamento, papelarias, livrarias e mercado popular, e comprovou que todos os itens da cesta de material escolar tiveram um aumento superior à inflação. De um local para outro pode-se encontrar uma diferença de preços de até 40%. Para conseguir comprar toda a lista, é necessário ter muita disposição e tempo, pois é preciso pesquisar bastante. Os pais devem estar atentos também ao valor do fardamento e reajuste nas mensalidades que será definido na última reunião da rodada de negociações, que acontecerá na sexta-feira, dia 11, e contará com a participação do PROCON, GES, Ministério Público, OAB e do Sindicato das Escolas Particulares. Iniciaram as inscrições no sistema de seleção unificada, o SISU, candidatos que acessaram o site nos primeiros minutos da abertura das inscrições, na madrugada de hoje, relataram que tiveram acesso a dados de outros estudantes, como o nome, o telefone, e-mail e as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições foram abertas por volta de meia-noite e serão encerradas às 23h59min desta sexta-feira. O Ministério da Educação admitiu que durante alguns minutos o sistema apresentou problemas, mas a situação já foi normalizada. A Igreja de Belém comemora hoje o aniversário de seu Bispo Auxiliar, Dom Teodoro Mendes. Uma missa em ação de graças foi realizada logo cedo na residência episcopal e na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação para celebrar os 49 anos de vida de Dom Teodoro. Ainda era cedo quando Dom Teodoro Mendes Tavares presidiu a missa na Capela da Casa Episcopal. Ali, reuniram-se ao Bispo Auxiliar alguns amigos, com o único objetivo, agradecer o dom da vida. Só temos que agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pelo seu ministério, pela sua vocação. Agradeço muito a Deus por termos Dom Teodoro como nosso bispo, nosso pastor. Por isso, a Igreja agradece a comunidade de Belém, em particular da nossa querida Arquidiocese, louva, bendiz e agradece pelo ministério, pela missão e pela vida do nosso querido e amado Dom Teodoro Mendes Tavares, Bispo Auxiliar da nossa Igreja Particular de Belém do Pará. Outra celebração aconteceu na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação. Então, entre este grande mistério do dom presente de Deus e a contemplação da sua face, está a nossa responsabilidade diária como cristão. Dom Teodoro nasceu no dia 7 de janeiro de 1964, na ilha de Santiago, em São Miguel Arcanjo, Cabo Verde. É um religioso da Congregação dos Espiritanos, onde emitiu seus votos no dia 8 de setembro de 1986. Dom Teodoro foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém do Pará, recebendo a Sagração Episcopal no dia 8 de maio de 2011, em Cabo Verde. É o primeiro sacerdote africano a ser ordenado bispo no Brasil. Ao chegar a Belém, o Bispo Auxiliar encontrou um povo acolhedor. Os desafios que encontraria nessa nova jornada não eram pequenos, mas ele abraçou a missão com carinho. Procurou conhecer a Arquidiocese de Belém em todas as suas dimensões. Foram inúmeras as visitas e, não menores, os reconhecimentos. Eu desejo que ele tenha saúde, forças e, para levar, como ele está levando, principalmente, o movimento apostólico da Divina Misericórdia. Cada palavra que ele fala para nós é valiosa, não é desperdiçada. Eu só desejo para ele saúde, força e alegria de viver. Parabéns, Dom Teodoro. Quem convive com Dom Teodoro deseja apenas agradecer a Deus. O presente de Deus, que foi a nomeação de Dom Teodoro como meu Bispo Auxiliar. Eu dou graças a Nosso Senhor. A convivência, a alegria, o relacionamento, o espírito apostólico que edifica a todos nós. Então, são muitos os motivos para essa ação de graças que nós fazemos nesse dia. E para ele, que recebe o carinho e o respeito do povo de Belém do Pará e abraça a missão com um largo sorriso no rosto, permanece o reconhecimento e o agradecimento. Eu acredito que estou aqui também fruto dessa graça que eu recebi de Deus. e o dom da vida, o dom da fé e o dom da vocação à vida missionária, como bispo, como cristão. Eu me sinto muito privilegiado, muito feliz de estar aqui, podendo servir a Deus, colocando também a minha vida, que eu recebi de graça. Como disse Jesus, de graça recebestes, de graça deveis dar. Eu quero continuar colocando assim a minha vida, como dom e gratuitamente ao serviço do reino de Deus, desta igreja amada da Arquidiocese de Belém, de todo o povo de Deus, na verdade. Estou muito feliz neste dia e agradeço a Deus também pela presença das pessoas amigas, de tanta gente que hoje se lembra de mim. Eu recordaria também com muito carinho e gratidão a minha família de sangue e todas as pessoas que Deus colocou na minha vida, que me ajudaram a viver a vida com sentido, a viver uma vida feliz. O Papa Bento XVI afirmou neste domingo que os bispos são homens conquistados por Deus. A afirmação foi durante a solenidade da Epifania do Senhor, na Basílica de São Pedro, em Roma. Na ocasião, o Santo Padre realizou a ordenação de quatro novos bispos para a igreja. Na homilia, comparando a figura dos reis magos com a missão do episcopado, o Santo Padre ressaltou que o bispo deve ser um homem cujo coração esteja sempre inquieto à procura de Deus. Agora vamos falar de esporte. A natação é uma das modalidades mais completas para o corpo, contribui para o desenvolvimento físico e mental e ainda retarda os efeitos do envelhecimento. E o melhor é recomendado em qualquer idade. Na água, o impacto sobre as articulações é menor. O movimento dos braços e pernas estimula o sistema cardiovascular e respiratório. A natação é um dos esportes mais completos. Os benefícios para o corpo são inúmeros. Praticar natação já vai ajudar em dois aspectos importantes, que é o cardíaco e o pulmonar. Então, se a gente praticar, a gente já vai ter benefícios nesse sentido, fora os outros, que são melhora da massa magra no corpo, a gente vai aumentar a nossa condição de massa magra, diminuindo massa gorda, que isso é importantíssimo. A gente vai ter o benefício de ter a possibilidade de um exercício que não te cause impacto. No Parque Aquático desta Academia de Belém, crianças e adultos participam das aulas. Os professores acompanham de perto os alunos. No caso dos bebês, os pais interagem na aula. Henri tem apenas um ano. Pratica natação desde os seis meses. Por eu ter sido atleta, eu sempre quis que meus filhos nadassem. Então, hoje, com as facilidades que a academia dá, eu trouxe o Henri desde os seis meses, pelo desenvolvimento da criança, tanto na parte social quanto na parte motora. Na natação infantil, os exercícios contribuem para a coordenação motora. Na infanto-juvenil, propicia equilíbrio e condicionamento físico. Para adultos, além do bem-estar, ajuda a emagrecer e ainda retarda os efeitos do envelhecimento. Com certeza, porque qualquer atividade física te dá esse poder de ter uma mente mais ativa, de ter prazer depois que você faz um exercício físico. A natação, especificamente, como ela é num meio diferente, que é o meio aquático, eu ainda acho que ela proporciona mais ainda isso, esse fator. O esporte é tão prazeroso que Lucilene adotou como profissão. Há 17 anos, a natação faz parte da vida da atleta. A natação foi a base de tudo na minha vida. Ela me deu disciplina, me proporcionou meu estudo, estando em bons colégios, graças à natação, sempre com bolsa. Meus cursos, hoje faço faculdade, por causa da natação, também com bolsa. Então, ela foi a base, ela me trouxe disciplina e sigo pra minha vida toda. Os times paraenses Paysandu, Remo, Tuna, Castanhal, Águia, São Raimundo e Cametá, agora são patrimônio cultural de natureza e material do Pará. O novo título adquirido pelos clubes paraenses, confirma que eles são reconhecidos oficialmente como um traço integrante da cultura paraense. O reconhecimento veio em três projetos de lei, aprovados essa semana pelo governador do Pará, Simão Jatene. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! A gente se encontra amanhã na próxima edição.